Ok, olha rapaz, que visual, que sovaco, que sovaco, mas ela realmente está valorizando o sovaco, quando você tem, acho que a gente tem que respeitar, as pessoas falam muito de cara, de busto, de bum, dessas coisas, mas quando você tem um sovaco bonito, você tem que também saber valorizá-lo e externalizá-lo melhor, a qualidade que você tem. Essa menina aqui entende disso, ela sabe que tem um sovaco ali, aprazível, portanto, não se nega a mostrar, maravilhosa, será que tem? Gente que gosta de sovaco, se eu procurar no Instagram, está sovaco, aparece um monte de sovaco, será? Acho que é melhor eu não procurar isso, porque senão o Instagram vai começar a mostrar sovaco pelos próximos três anos, porque nunca vi, você procura um negócio uma vez. Obrigado.